a e fala galera do youtube vamos continuar que nosso jogo estudou a gente fez a versão no médio né quem fez em médio vai saber fazer eu faço agora a gente vai fazer na versão do difícil, o hard, né? Então beleza, vamos utilizar o mesmo sisteminha, a gente vai fazer pares verificando as linhas e as colunas e vamos ver algumas outras dicas aí. Aqui a gente já tem o 1, vamos ver o 2, o 2, não tenho nenhuma informação para o 2, vamos ver o 3, não pode ser nessa linha, não pode ser nessa coluna, o 4 já está aí, o 5 não tem nenhuma informação para ele, o 6 já está aí, o 7 já está aí, o 8 não pode ser nessa coluna, sobrando essas duas casinhas aqui. O 9 já está aí, vamos pular para a outra célula, beleza? Temos aqui o 1, o 2 não pode ser nessa coluna, sobram muitas, a gente ignora, o 3, o 4 já está aí, o 5 não pode ser nessa coluna, o 5 não pode ser nessa coluna do meio, sobrando essas duas casinhas. Então a gente marca aqui, o 6 não pode ser nessa linha, não pode ser nessa linha, sobram 3, então a gente ignora. O 7 não pode ser nessa linha, não pode ser nessa coluna, sobrando 3 casinhas, a gente ignora. O 8 somente essa coluna, a gente ignora. E o 9 não pode ser embaixo, não pode ser na linha do meio, então a gente já encontrou aqui o nosso primeiro número, o 9. Belezinha, agora a gente pode fazer uma revisãozinha do número 6, por exemplo. O 6, ele não pode ser nessa coluna, ele não pode ser nessa linha, por causa desse 6, ele só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui do meio. Então vamos para a próxima célula. Eu não posso ter o 1 nessa linha, eu não posso ter o 1 nessa linha, sobrando essas duas casinhas aqui. Beleza? O 2 não pode ser essa coluna, ainda falta muito. O 3 não pode ser nessa linha, não pode ser nessa coluna, sobrando 3, aí a gente ignora. O 4 não pode ser nessa linha, não pode ser aqui na linha de cima, sobrando as 3 do meio, ignora também. O 5 não pode ser aqui, nessa coluna, não pode ser no meio, falta muito ainda. O 6 não pode ser nesta linha, falta muito. O 7 não pode ser nesta coluna, não pode ser no meio, não pode ser em cima. Então, o 7 só pode ser aqui ou aqui. O 8 não tem nada para ele, o 9 já está aí, então a gente vai para a próxima célula. 1 já está aí, o 2 não pode ser aqui no meio, não pode ser aqui embaixo, só resta essa casinha. Achamos o 2 também. O 3 já está aí, o 4 não pode ser nessa coluna, sobrando essas duas casinhas. O 5 não pode ser aqui embaixo, então só pode ser aqui no meio. Joia, joia. Agora o 6. Só restou essas duas casinhas para ser o 6, né? É uma outra dica aí. Então, eu não preciso mais olhar aqui, porque as casinhas estão preenchidas. Eu só preciso descobrir onde é o 4 e onde é o 6. É lisinho? Agora vamos olhar lá em cima na primeira célula. Eu não posso ter o 2 nesta coluna, restando 2 em uma dessas duas casinhas aqui. Outra dica, eu tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, falta o 5, então o 5 só pode ser em uma dessas duas casinhas. A gente vai e preenche, beleza? Isso facilita para a gente poder encontrar os números. Vamos para a próxima célula. O 1 não pode ser nesta linha, não pode ser nesta coluna, sobrou apenas no meio. Aqui no centro é o número 1. O número 2 já está aí, o 3 não pode ser em cima, sobrando essas duas casinhas aqui. O 4 não pode ser nesta coluna, não pode ser na primeira coluna, então a gente já sabe que o 4 é aqui. O 5 já está aí, o 6 não pode ser nesta coluna. E agora outra dica, né? Se o 6 está em par aqui, ele não pode ser nesta casinha. Nesta coluna ali na casinha, sobrou estes dois para ser o 6. O 7 não pode ser no meio, não pode ser embaixo. Sobraram estas duas aqui para ser o número 7. O 8 já está aí, o 9 não pode ser no meio, sobraram 3 para o 9, a gente ignora. Agora vamos olhar lá em cima. Eu tenho dois 6 apontando lá para cima, e lá em cima eu tenho dois 6. Significa que o 6 de lá não pode ser 6, né? O 6 é no meio. Então a gente marca aqui no meio. Os dois 6 aqui eliminam o lá de cima. Bom, agora eu não posso ter 6 embaixo, não posso ter 6 no meio. Sobra 6 lá em cima. Mas ainda não dá para saber qual dos três que é o número 6. Então vamos continuar, vamos para a próxima célula. Aqui no meio eu não posso ter 1. Aqui em cima eu não posso ter 1. Sobrando 1 em uma destas duas casinhas. Número 2 já está aí. O 3 não pode ser nesta coluna. O 3 não pode ser nesta linha. Restando 3 nessas duas aqui do meio. O número 4 não pode ser aqui nesta linha. O número 4 não pode ser aqui, porque tem dois 4 na sequência, né? Sobrando os dois do meio. Número 5 já está aí. O 6 só não pode ser aqui, né? Então falta muito ainda. O 7 já está aqui. O 8 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta linha. Sobraram essas duas casinhas aqui. Para finalizar aqui, o 9 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta coluna. Sobrando essas duas casinhas aqui. Em diagonal. Pode ser o número 9. Ok? Eu tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5, tenho o 7, o 8 e o 9. Sobrou apenas o número 6. Que pode vir aqui nessas duas casinhas. Ainda não é certeza. Vou deixar marcado. Para completar a célula. Vamos ver o 3 aqui, né? O 3 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta coluna, porque eles estão em sequência. Não pode ser nesta linha. Restando essas duas casinhas para ser o número 3. Ok? A gente verifica o que está em sequência. E vamos eliminando lá em cima, né? Bom, agora não tem mais nada. Vamos para a próxima célula. Eu não posso ter 1 nesta coluna. Eu não posso ter 1 nesta coluna. Restou 1. E uma dessas duas casinhas aqui. Número 2 não pode ser nesta coluna. Não pode ser aqui também, porque eles estão em sequência. Restaram essas três aqui. Então a gente vai ter que ignorar por enquanto. O número 3 não pode vir aqui, porque eles estão em sequência. O 3 não pode vir aqui. Restou esta coluna. Então, esses três eliminam essa daqui. Sobrando essas duas casinhas. O número 4 não pode ser nesta coluna. O número 4 não pode ser nesta linha. Sobraram 3, então a gente ignora. O número 5 não pode ser nesta coluna. O número 5 não pode ser aqui, porque está em sequência. Restou apenas o meio. O meio não pode ser aqui embaixo, nesta linha. Nem nesta linha. Achamos mais um número. O número 5 vem aqui. O número 6 não pode ser nesta coluna. O número 6 não pode ser nesta linha. Restaram 3 casinhas. A gente ignora. O 7 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta coluna. Restando essas duas, né? Então, a gente marca aqui essas duas. O 7. O 8 não pode ser nesta coluna. O 8 não pode ser nesta coluna. Essas três aqui podem ser 8. O 9 já está aí. Então, a gente vai para a próxima célula. O 1 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta coluna. Nós encontramos o número 1. Não tem nada para o 2, por enquanto. O 3 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta linha. Então, nós encontramos o 3. Ele é aqui. O 4 já está aí. O 5 já está aí. O 6. O 7. Agora, vamos para o 8. O 8 pode ser uma dessas três. Então, a gente ignora. O 9 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta coluna. Sobrou essa casinha aqui. Para ser o 9. Aqui, só pode ter o número 8 e o número 2. Então, a gente já marca logo. 8 e 2. Ok? O 1 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta coluna. E não pode ser nesta linha de cima. Sobrou aqui o número 1. O número 3 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta linha. Não pode ser aqui no meio. Então, o 3 só pode ser nesta casinha. O 4 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta coluna. Restando essas duas casinhas para ser 4. A de cima e a do meio. O 6 não pode ser nesta coluna. Não pode ser aqui no meio. Restaram essas duas casinhas para ser o número 6. O 7 não pode ser nesta linha. Não pode ser nesta linha. E nem nesta linha. Restando ser o 7 somente aqui embaixo. Isso aqui eu já devia ter visto. O 7. Bom, agora sobrou o 6. Não pode ser nesta coluna. Não pode ser no meio. Só pode ser aqui o 6. Bom, agora obviamente só pode ser aqui o 4. E a gente tem mais duas casinhas. Vou mostrar uma coisa aqui. Vou voltar, tirar o 4. E quando eu coloco o 4, automaticamente esse some. Quer dizer que sobrou o 6 ali. Agora só pode ser o número 6. E do lado, só pode ser o número 4. Já é, já é. Aqui eu só posso ter o 6, 7, 8 e o 2. E em cima também eu marco o 8 e o 2. Agora vamos para a última célula. Eu não posso ter um embaixo. Eu não posso ter um aqui em cima nesta linha. Restou 1 em uma dessas duas casas. Número 2 não pode ser nesta coluna. Restaram 3. A gente ignora. Número 3 já está aí. O número 4 não pode ser embaixo. Não pode ser na linha do meio. A gente encontrou o número 4. Ele vem aqui. Número 5 já está aí. O 6 não pode ser em cima, não pode ser no meio. Restando aqui embaixo. O 7 já está aí. O 8 a gente não tem nenhuma informação para ele. O 9 não pode ser no meio. Restando aqui embaixo. Eu não posso ter 9 aqui na coluna do meio. Restando 9 nessas duas casinhas. Beleza. Agora vamos ver aqui nesse meio. Que tem um 3 apontando lá para cima. Beleza. Bom, lá em cima. Eu não posso ter 4. Não posso ter 4 aqui nesta linha. De baixo. Não posso ter 4 aqui na linha de cima. Restando 4 em uma dessas duas casinhas aqui. O 9. Eu não posso ter 9 nesta primeira coluna. E não posso ter no meio porque está cheio. Restou o 9 aqui. O 7. O 7. O 7 não pode ser embaixo. Não pode ser no meio. Restou aqui como 7. O 6 não pode ser embaixo. Só pode ser aqui em cima. E por último. Sobrou 3. Só completar. A do centro está completa. Beleza. Eu não posso ter 7 nesta coluna. Não posso ter 7 nesta coluna. Sobrou 7 aqui. Eu não posso ter 7 nesta linha. Não posso ter 7 nesta linha. E nem nesta coluna. Sobrou 7 aqui. Beleza. Eu não posso ter 1 em cima nem embaixo. Sobrou 1 aqui. Eu não posso ter 3 nesta coluna. Não posso ter nesta linha. Sobrou 3 aqui. Não posso ter 3 nesta coluna. Nem na coluna do meio. Sobrou 3 aqui. Agora que eu cliquei no 3. Eu eliminei o 3 que estava aqui. Ou era 3 ou era 5. Agora. Sou obrigado a pôr 3 aqui. Porque ali não pode ser 3. E aqui eu coloco 5. Sobrando 5 aqui embaixo também. Na próxima célula. Belezinha. Eu não posso ter 5 nesta coluna. Nem nesta. O 5 é aqui em cima. Bom. Aqui sobrou o 2 e o 8. Né. O meio. Eu não posso ter 6 aqui no meio. Restou 6 em uma destas duas. Beleza. Agora olhando aqui embaixo. Eu não posso ter 4 nesta coluna. Não posso ter 4 aqui em cima. Não posso ter 4 aqui embaixo. Restou 4 aqui. Bom. Lá em cima o 4 acabou de apagar. Nesta coluna. Eu não posso ter 4 nesta linha. Sobrou 4 ali no meio. Agora o 1. Eu não posso ter 1 nesta coluna. Não posso ter 1 embaixo. Restou aqui como 1. O 1 lá de cima já apagou. 2. Eu não posso ter 2 aqui. Restou 2 aqui embaixo. Belezinha. Agora lá no fundo não pode ser 2. Restou apenas o 8. Em cima já virou 2. Aqui virou 8. E ali é 2. Belezinha. Aqui só sobrou o 8. Terminamos uma linha. Aqui é o 2. Aqui é o 8. E aqui é o 2. Quase todas completas. Eu não posso ter 2 nesta linha. Sobrou 2 aqui no meio. Eu não posso ter 2 em toda esta coluna. Não posso ter 2 nesta coluna. Então o 2 é aqui no meio. Bom, aqui eu não posso ter 8. Então o 8 só pode ser aqui. Aqui em cima eu não posso ter 8. Nesta linha eu não posso ter 8. Restou o 8 aqui. Aqui no meio. O 1 não pode ser aqui. Não pode ser no meio. Não pode ser aqui nesse canto. Restou o 1 aqui no meio embaixo. O 9 não pode ser aqui. Então ele só pode ser aqui embaixo. Aqui restou o número 6. E aqui embaixo não pode ser 6. Então o 6 é lá no fim. Restando aqui o número 9. Agora vamos lá em cima. Eu não posso ter 6 nesta linha. Por causa desse 6. Então restou o número 8. E aqui é o número 6. E a gente finaliza o sudoku no modo hard. Modo difícil. É isso aí. Tem outras técnicas aí. Mais pra frente eu vou passar pra vocês. Espero que o pessoal tenha gostado. E até a próxima aí galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.